No episódio de hoje das Pílulas do Conhecimento, nós vamos conversar sobre UX em ambientes industriais, que em inglês quer dizer User Experience, ou traduzindo para o português, experiência do usuário. Em um contexto geral, quando desenhamos um produto, sistema ou serviço, nós focamos em criar as melhores experiências possíveis. O seu smartphone, os apps que você usa nele e os serviços que você acessa com ele têm isso em comum, facilitar a vida do usuário. Mas como é que isso pode ser aplicado na indústria? Vamos mostrar três exemplos práticos. O primeiro, interfaces homem-máquina modernas baseadas em HTML5. O primeiro ponto de contato com qualquer máquina é a famosa IHM, ou interface homem-máquina. Normalmente é uma tela sensível ao toque que fica acoplada à máquina. Aqui cabe ao desenvolvedor utilizar o máximo possível de conceitos de UX modernos para criar uma interface amigável ao usuário. Uma interface de usuário moderna vai se parecer muito mais com um app de celular do que com uma interface de computador antigo. E para facilitar ainda mais o acesso das informações, a tecnologia HTML5 possibilitou estender o conceito de IHM industrial para qualquer tipo de dispositivo que tenha pelo menos um navegador de internet. Isso significa que vamos poder usar smartphones e tablets para acessar as telas da IHM e interagir com o processo. Isso garante uma facilidade maior para acessar as informações. Controladores industriais modernos, como o Control X-Core, utilizam por padrão interfaces desenvolvidas com o HTML5 e estão prontas para serem usadas em qualquer tipo de dispositivo móvel ou fixo. Segundo tópico, utilização de apps e QR Code. Escanear um QR Code é parte do cotidiano de muita gente e pode ser usado como uma ferramenta de diagnóstico. No caso de alguma falha, o seu equipamento pode gerar um QR Code contendo todas as informações de diagnóstico. Você só vai precisar de um aplicativo instalado no seu celular para escanear esse QR Code. Por exemplo, o Control X-Drive é um sistema de servo acionamento moderno que possui um display de diagnóstico que gera um QR Code quando ocorre uma falha. E aí, instalando o app Digital Service Assistant no seu celular, você pode escanear esse QR Code e obter um diagnóstico completo da falha do seu equipamento. O app ainda permite contatar o nosso serviço de suporte técnico, reforçando a proposta de facilitar a vida do usuário. E o terceiro tópico, recebendo mensagens da sua máquina. Talvez o jeito mais usual de se trocar informações com outra pessoa é utilizando serviços de mensagens, como WhatsApp ou Telegram. Mas com os avanços da Internet das Coisas, é possível enviar e receber mensagens das suas máquinas também. Você pode, por exemplo, criar um monitoramento para a sua máquina, que caso um dado de processo exceda um valor estipulado, uma mensagem para um grupo de suporte no Telegram ou um e-mail é disparado. E muito embora isso possa parecer complicado, hoje em dia é possível fazer tudo isso sem escrever uma linha de código, utilizando tecnologias low-code ou no-code. O Control-X IoT é um conjunto de apps que podem ser instalados no controlador Control-X Core e que permitem que você crie soluções como esta e muito mais. E o que podemos concluir com tudo isso? O UX está cada vez mais presente no nosso dia a dia e na indústria isso não é diferente. Tornar os produtos e serviços em experiências úteis e agradáveis é uma tendência que veio para ficar, facilitar e transformar as operações. Tornar os produtos e serviços em experiências úteis. Tornar os produtos e serviços em experiências úteis. Tornar os produtos e serviços.